Facada no peito Misericórdia Ficodinho Ficodinho Papacapim 50 a 91 Amém Carrapa 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 Vigésimo lugar Lento tempo de herauro Carrapa rapaziada Bom dia a todos Rapaziada Olha só que dimensão de torneio Aqui a associação ao pé de parabéns Hoje mega evento Aqui em Recife, Pernambuco Que torneio diferenciado Só os melhores de Pernambuco Hoje aqui junto e misturado Mega combate dos coleiros Papacapim de Pernambuco Hoje aqui tive o privilégio de pegar do meu lado Aqui de Lava Jato O fenômeno da Arapuca Ai doido Só emoções Vamos que vamos rapaziada Roda de coleiro hoje aqui tá linda Linda, linda de verdade Aqui é o Caldeirão Aqui é da associação ao pé de tira brava Menino Aqui é o do filho chora E a querida Manio V Aqui é pra Não vou nem falar Aqui é negócio de doido Passarinho pra cantar aqui tem que tá super pronto Super pronto Salve rapaziada Tudo beleza, tudo bacana Pedro do Papacapim na área Rapaziadinha Tô com a máquina aqui, bigodinho Acabei de chegar no torneio Aproveitei vir aqui Aqui fora que a internet fica melhor Pra mim tá postando os vídeos No caso Lancei o vídeo da Feira do Cordeiro E esse aqui eu vou tá lançando À noite É isso aqui rapaziada Ó Eu queria mostrar pra vocês Troféuzinho da nossa máquina Bigodinho No torneio da OPE Caldeirão pesadíssimo rapaziada Torneio Dia de domingo Da associação ao pé É daquele jeitinho É pra atorar Mas graças a Deus o garotinho chegou lá e representou muito Ele deu 50 nos 10 e 91 nos 15 Fiquemos em 19º lugar Lá na rapinha rapaziada Lá embaixo Mas o que importa é chegar lá e representar e ganhar troféu Nosso garotinho Lava Jato cantou muito, bastante Do lado da máquina Arapuca Papacapim Arapuca Mas infelizmente não finalizou bem Nos 15 Deu 75 Nos 10 e nos 15 Não finalizou legal Trouxe o garotinho pra cá Pra tá fazendo o vídeo pra vocês Olha aí ó Acabou de travar rapaz Vamos cantar É porque lugar aberto assim rapaziada Passar a pomba Outros passarinhos voando A gente não vê Mas o garotinho vê aí trava Para de cantar Mas tava bonito né Dando um tuituí bonito né rapaz Pra ficar melhor o vídeo Ó Mas infelizmente é do jeito que ele quer Não é do jeito que eu quero Mas já fez muito Deixa eu dar um beijinho em vocês Muito obrigado meu garoto Por chegar lá e representar E cantar muito Passarinho top Canta demais esse bigodinho Lindo, lindo, lindo No torneio Pra quem já viu Esse papacapim no torneio Sabe Que é um passarinho Que tem um potencial muito grande De aumentar essa média dele aí E o seguinte É um passarinho novo de roda Não tem nem três meses de roda Esse passarinho Já ganhou bastante troféu Na minha mão Revelei o garotinho Eita puxa Chega foi pro fundo da gaiola Calma garotinho Tô aqui viu Troféuzinho aí ó Cuida rapaziada Tirei o cabacinho do garoto Lá na associação Alpeé Primeiro troféu Um gritão lindo Viu rapaziada Tô apaixonado por você Meu garoto Muito obrigado aí Pela alegria Que você vem me dando Vem tirando onda De verdade De verdade Hoje domigão No caldeirão Pegando fogo Lá da Alpeé Que torneio lindo Pesadíssimo E a gente chegou lá Ficamos entre os 20 Melhores do torneio 29º lugar Troféuzinho lindo né rapaziada Rosinha Aí rapaziada Coisa linda Copa Caldeirão Da associação A OPE Aqui em Recife Pernambuco Pedro do Papa Capim Equipe Lava Jato Representando muito Graças a Deus rapaziada Muito feliz de coração Muito feliz E muito obrigado a vocês Que torcem tanto por mim Beleza Falou rapaziadinha Que Deus abençoe E pode ter certeza Tô muito feliz Que passarinho Tô muito feliz rapaziada Muito Muito Coisa linda Esse aqui é aquele Famoso bigodão Famoso barbela Que quebra a regra De verdade aqui Viu Te amo Meu garoto Você é excepcional Você É o Eu não sei nem o que dizer O meu melhor passarinho Não Você é um dos melhores Porque também tem os outros Mas eu tô apaixonado Por você Você tira onda Tira onda De verdade O papacapim Do meus sonhos Realmente rapaziada Sempre foi O meu sonho Ter um passarinho assim Passarinho de verdade Tenho vários passarinhos top Lava Jato Asa Branca E esse garotinho aqui Lapada O famoso Lapada Pegou o canto de Lapada Olha o cantão dele aí O papacapim Lapada Falou rapaziada Parada de enrolação Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado pelo carinho Falou Cuida rapaziada Bom dia a todos Hoje aqui torneio Associação AOPE Tive o privilégio hoje De pegar do lado A máquina Arapuca Sem comentário Passarinho é um fenômeno Aqui de Pernambuco Hoje atualmente Pra mim É o melhor de Pernambuco Se chama Arapuca E eu tive o privilégio hoje De botar o garotinho Lava Jato do lado Um fenômeno Passarinho Além desse ver O passarinho é fenômeno De verdade Que pena que a imagem Não ficou muito boa Rapaziada Pra vocês Espero aí que Vê pra vocês Verem Essa máquina Lava Jato Do lado desse fenômeno Que é a Arapuca Passarinho Que tem várias cantadas Acima dos 200 Passarinho É top de verdade Passarinho É um fenômeno Cuida rapaziada Vamos que vamos O bigodinho Tá chamando Todo mundo Pra briga Bora bigodinho Vamos cantar Rapaz O garoto Vamos cantar Rapaz Vamos se aperrear Com os outros Não O bigodinho Tá envenenado Cuida Bora garoto O bigodinho Tá daquele jeito Tá chamando Todo mundo Combate Lava Jato Versus Arapuca Ópa aí É lindo demais Rapaz Dois baianinhos Se enfrentando O fenômeno Arapuca Aí Do lado esquerdo O papacapim Das cantadas De 200 cantos Aí é diferenciado De mais E minha Humilde Mutuquinha Lava Jato Do lado Pujo aqui No torneio Da Alper É um privilégio Cuida Lava Jato Vamos que vamos Aí sim Tá lindo De se ver Bora Lava Jato Meu garoto Seu filhinho Desenrolado Bigodinho Na primeira Contagem Dos 10 Deu 50 Se perdeu Um pouquinho Né rapaziada Nesse mesmo Cada torneio Uma linda história Mas tá aí Nativa Tá nativa Né garoto Bora Tá nativa Bigodinho Tá nativa Bora garoto Bigodinho Diferenciado Pinguim De Jairo 49 181 Vai 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 Se quiser o jato Ele disse que fez Que fez uma razão Não Eu vou errar o jato É a vida A companheira Que é nova E a gente Vem mais Vem comer Vem 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 Pancada O passarinho Pancada Hoje aqui no Calderon De pega fogo Segundo lugar É o rei De William 120 A 156 É meu pai É meu pai Eu quero que eu pai O que eu faço aqui no outro Vai ser mais velho Dezeiro lugar Costa a costa De Diego Ramon 59 152 Oba Aí tá certo Ferramenta Ferramenta Você tá com mais um negócio pra ajeitar? Aperte ele aí E esse aí Esse aí A parceria 4 lugar Bicho papão De fundo 120 156 Aí Bicho papão O que é que é isso aí? O 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 que é isso aí? É a melhor ração O que é isso aí? 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 Carrozen e Lapada Dicas de manêjo de Papacapim e Coleiro Se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato juntos, somos mais fortes em Recife Pernambuco